Somente a tua graça, me basta mais nada, também sou teu novo Senhor, estou nessa estrada. Somente a tua graça, me basta mais nada, o povo de Deus também vacilava. Às vezes custava, a crer no amor, o povo de Deus chorando restava, pedia perdão e recomeçava. Somente a tua graça, me basta mais nada, também sou teu novo Senhor, estou nessa estrada. Somente a tua graça, me basta mais nada, também sou teu novo Senhor, estou nessa estrada. Somente a tua graça, me basta mais nada, também sou teu novo Senhor, estou nessa estrada. Filma minha pequena. Filma minha pequena. Filma minha pequena.